Item 17, processo 48.500.245.2013.55. Recurso administrativo interposto pela CIMI Holding SA em face do relatório de análise da documentação de habilitação do leilão e homologação e adjudicação do leilão de transmissão número 2 de 2013. Diretor relator, doutor André Peptoni, informa o que há pedido de sustentação oral. Em 12 de julho de 2013, a NEL promoveu na sede da Bovespa em São Paulo o leilão de transmissão número 2 de 2013, o qual foi conduzido pela BMF Bovespa com supervisão da Comissão Especial de Licitação da NEL, a CEL. Nos termos do artigo 18A da Lei 8987, de 95, o leilão foi realizado com inversão de ordem de fase. Isso foi um grande avanço para dar celeridade ao processo. E, nesse sentido, a CEL analisou os documentos de habilitação apenas das empresas que ofertaram as menores receitas anuais permitidas para cada lote conforme o item 10 do edital. E a tabela 1 mostra o resultado do leilão que não registrou proposta vencedora para os lotes A e G. Então, o lote A não teve proposta, foi vazio. O B, a RAP máxima de R$ 31,9 milhões, teve deságio de 11,63%. O lote C, deságio de 13,46%. O lote D foi o maior deságio do leilão, 17,35%. O lote E, deságio de 10,7%. E o lote F, deságio de 5%. E, entre 22 e 26 de julho de 2013, as proponentes que ofertaram o menor lance para cada lote entregaram os documentos de habilitação técnica, jurídica, econômico-financeira e de regularidade fiscal. O relatório de análise da documentação de habilitação das proponentes vencedoras, publicado no sítio da ANEL na internet e no Diário Oficial da União em 9 e 12 de agosto de 2013, respectivamente, recomendou o encaminhamento do processo ao colegiado para homologação e adjudicação dos resultados. E aí, senhores diretores, a empresa CEMI... CEMI? CEMI? A empresa CEMI, por meio de carta protocolada na ANEL em 19 de agosto de 2013, apresentou recurso administrativo contra a decisão que habilitou o consórcio Big Energia, vencedor do lote C do leilão, e o consórcio Big Energia é composto pelo Fundo de Investimento em Participações Caixa Milão, pela Bimetal Energia e pela Geo Energia Soluções de Sistemas de Energia. Em relação aos documentos de habilitação jurídica da consorciada Geo Energia, que foi a vencedora do leilão, a recorrente alegou o seguinte, que a Geo Energia não apresentou o seu ato constitutivo, que o objeto do contrato social apresentado pela consorciada não contemplava o serviço de transmissão de energia elétrica, que o termo de posse do administrador da Geo Energia não foi apresentado pela empresa, o que implicaria o descumprimento da causa oitava do contrato social, a qual determina que o administrador designado não estará obrigado a depositar garantia ou prestar calção e investir CA no cargo, mediante a assinatura do termo de posse no livro de atas da administração, a ser firmada em até 30 dias após a data da realização da reunião de sócios em que ocorreu a designação, sob pena de se tornar sem efeito. E assim, a CIMI apontou as seguintes inconsistências relacionadas aos documentos de habilitação jurídica da consorciada Bimetal. Falta da ata de Assembleia Geral da Bimetal, que aprova o seu ingresso no consórcio Big Energia, como exigido no Estatuto Social. Falta de registro da cópia da última alteração do Estatuto Social na Junta Comercial de Mato Grosso. Em relação à FIP, a CIMI questionou a falta da ata de reunião do Comitê de Investimentos criado para, dentre outras atribuições, deliberar sobre as propostas de investimento ou co-investimento pelo fundo. A recorrente apontou que na habilitação jurídica do consórcio Big Energia não constava documento que comprovasse poderes dos representantes legais da administradora do FIP e registro do contrato de construção do consórcio na Junta Comercial Competente. E quanto aos documentos de habilitação econômico-financeira do FIP, a CIMI e Holden asseverou que não foram apresentadas as demonstrações contáveis do último exercício social, conforme exigiria o item 10.10.2 do edital. No que diz respeito à habilitação técnica do consórcio Big Energia, foi questionado pela CIMI, ao sustentar que o vencedor do leilão não apresentou documento comprobatório do vinco empregatício do senhor Fernando Robério de Borges Garcia, um dos quatro técnicos vinculados à empresa Global Energia, que teria termo de compromisso com o consórcio para a construção, montagem, operação e manutenção do empreendimento objeto do lote. Por intermédio do ofício 84, de 20 de agosto de 2013, a Comissão Especial de Licitação da ANEL notificou o consórcio Big Energia do recurso e solicitou as contras-razões ao argumento da recorrente, o que foi respondido em 28 de agosto de 2013, mediante o ofício 355. Foi exercido aqui o contraditório pela CEL. Em 3 de setembro de 2013, a CEL conheceu do recurso administrativo interposto pela CIMI e no mérito negou-lhe provimento para manter na íntegra o relatório de análise da documentação de habilitação do leilão de transmissão número 2, 2013. É o relatório. Desculpe, senhor diretores, esse último parágrafo vai crescer agora. A sustentação oral será feita pela doutora Tatiana Magalhães Florencia, representante da CIMI Holdings. Boa tarde, membros da diretoria, secretário-geral, diretor-geral, procurador, novos colegas. Como muito bem, aí, extensivamente detalhada no relatório, o recurso da CIMI é contra a decisão que habilitou o consórcio Big Energia no lote C do leilão 2 da ANEL. Foram diversos os vícios e as inconsistências detectadas, as quais passarei brevemente a expor os fundamentos pelos quais deveriam ter sido considerados pela CEL, concluindo pela inabilitação desse consórcio. Bom, a primeira questão é da habilitação jurídica. As três consorciadas apresentaram inconsistências. A primeira, a Geoenergia, e eu diria mais importante, é em relação ao objeto social da companhia que consta do contrato social da empresa. Ali está a descrição das atividades que ela deve exercer, e dentre as quais tem a geração, a distribuição, a construção de estações e redes de distribuição e comercialização de materiais de construção, mas não há menção à atividade de transmissão de energia elétrica que é objeto deste leilão. Então, esse ponto é um ponto importante, não é um detalhe, não é uma preciosidade. Realmente, há que haver uma compatibilidade entre o objeto social da empresa e aquela atividade que ela está se candidatando no processo licitatório a exercer. O segundo ponto, também é muito relevante, diz respeito aos poderes do administrador Paulo Eduardo, da Geoenergia, que, não obstante ter sido comprovada a sua eleição como administrador, não foi apresentado o documento indispensável que comprova a investidura dele no cargo, que é o termo de posse. E é importante salientar que esse documento foi, inclusive, apresentado pelas outras consorciadas, demonstrando que aí houve realmente uma desídia da Geoenergia em relação a esse documento indispensável da regularidade jurídica da sociedade. E o terceiro ponto de inconsistência da Geoenergia, que, salientado pela CIMI, foi em relação à ausência do ato constitutivo da Geoenergia, na medida em que ela apresentou apenas a última alteração contratual, que é distinto do ato constitutivo. Em relação à Bimetal e ao FIP, a CIMI apontou uma irregularidade parecida de ambas, e diz respeito aos órgãos internos de tais sociedades, no caso do FIP e do fundo, que deveriam aprovar previamente a participação deles nesse processo solicitatório. Muito bem, na Bimetal, o Estatuto Social, no artigo 11, inciso 1, determina que deve ser submetido previamente à deliberação da AGE, da Assembleia Geral de Acionistas, a participação da Bimetal em consórcio. Não foi apresentada essa ata de reunião pela Bimetal. Igualmente, no FIP, há uma previsão, no artigo 34 do regulamento, em que há um comitê, comitê de investimento, que deve aprovar previamente quaisquer investimentos do FIP, e, obviamente, que aqui será necessário a realização de consideráveis investimentos. Tampouco aqui foi anexada a ata da reunião do comitê. A CEL, no seu relatório sobre o recurso, afastou esses argumentos, informando meramente que não constava do edital a necessidade de apresentação dessas atas. Ora, com todas as vênias, senhores, o argumento me parece muito frágil, porque é evidente que o edital não tem como prever os documentos relacionados à organização e funcionamento interno de cada empresa que pretende participar do leilão. Por isso mesmo é que é exigido o contrato social, o estatuto social, o regulamento, que é ali onde estão as normas de funcionamento dessas sociedades. A partir do exame desses documentos, pela comissão, é que vai ser analisada a necessidade de apresentação de outros documentos. E, no caso aqui, se fez presente essa necessidade, porque há um órgão interno, tanto na Bimetal quanto no FIP, que deve ser consultado e que deve aprovar a participação dessas empresas num processo licitatório como esse. Então, é relevantíssimo, sim, também essa questão, e deveria ter sido observado pelas consorciadas, e que leva inequivocamente à inabilitação das mesmas, pois há uma irregularidade jurídica na sua documentação. Muito bem, para terminar esse tópico da habilitação jurídica, tem ainda uma inconsistência grave na documentação apresentada pelo próprio consórcio. Por quê? Não foi apresentado o documento registrado da Constituição do Consórcio de Bigenergia na junta comercial competente. Essa falha, ela representa uma violação ao artigo da Lei das S.A.s, que diz que o consórcio é validamente constituído com o registro do instrumento de constituição perante a junta comercial, é o artigo 279 da Lei das Sociedades Anônimas. Então, na medida em que só foi apresentado o documento de constituição sem a chancela do registro na junta, há aí uma ilegalidade. Em relação a esse argumento, a CEL afirmou que igualmente não foi prevista essa apresentação no edital e que, portanto, o argumento não deveria ser considerado. Ora, aqui, evidentemente que se consta essa exigência da lei, não necessitaria o edital de prever essa apresentação. A CEL também alega que as partes comprometeram-se a constituir o consórcio, que isso já seria suficiente à luz do artigo 19 da Lei das S.A. Desculpa, do artigo 19 da Lei 8987. Só que é diferente. O artigo 19 desse diploma legal, ele diz que realmente basta as partes se comprometerem a constituir o consórcio, se ainda não constituíram no momento da habilitação. Mas aqui não é o caso. No caso, eles já haviam constituído, já apresentaram o instrumento de constituição do consórcio, mas sem a chancela da junta. Então, essas seriam as irregularidades da habilitação jurídica. Por fim, cabe aqui ressaltar a irregularidade econômico-financeira da documentação do FIP, e aqui é um dos pontos mais importantes, a meu ver, também do recurso, porque houve a inobservância do item 10.10.2 do edital, que exige às consorciadas a apresentação das demonstrações contábeis do último exercício. E aqui, o FIP se valeu de uma exceção à regra, que a regra é a apresentação. Ele alega que ele não precisaria apresentar as suas demonstrações contábeis na medida em que teria sido constituído no mesmo ano da habilitação, ou seja, 2013. Não é verdade. Essa premissa fática da qual partiu o FIP e da qual partiu a CEL não é verdadeira, pois o FIP foi constituído, conforme a própria documentação juntada no processo, em fevereiro de 2012, portanto, não foi no mesmo ano da habilitação, tampouco 90 dias antes do término do exercício. E, portanto, se aplica aqui ao caso o regulamento para os fundos específicos dos fundos de investimento de participação, que é a regulamentação-instrução da CVM 391, em cujo artigo 32 estabelece o dever dos fundos de apresentar as suas demonstrações contábeis ao final do ano do exercício legal. E aí, a maior prova de que realmente o fundo descumpriu com esse item do edital é que ele apresentou as suas demonstrações financeiras à CVM no ano de 2012. Conforme demonstrado pela CIMI, no seu recurso, há um espelho da tela da CVM com a ficha cadastral do fundo em que consta a apresentação dessas demonstrações contábeis. Ora, há dois pesos e duas medidas? Para a Comissão de Valores Mobiliários, o fundo apresenta as suas demonstrações, mas para a ANEA ou não? Então, esse ponto aqui é realmente um ponto que não tem como ser superado ao ver da CIMI e que acarreta a inequívoca inabilitação do consórcio Big Energia. E, salientando, então, esses pontos, a CIMI roga que o colegiado considere essas fundamentações, decidindo pela inabilitação do consórcio e declarando vencedor o segundo classificado, que é a requerente. Muito obrigada. Procuradoria. Bem, a Procuradoria não foi consultada especificamente sobre o recurso da CIMI, mas eu gostaria aqui de fazer uma breve observação, que pode ser que contribua no debate. O edital, ele é a lei da licitação, ele deve pautar todo o trâmite do procedimento licitatório e, principalmente, a fase de habilitação. Mas tem que se ter em mente que o edital, ele não é um fim em si mesmo. No que se trata da habilitação, a comissão de licitação deve utilizar o edital para ferir se a empresa atende as condições jurídicas, fiscais, econômicas e financeiras. E, se se tratar de um descumprimento meramente formal e que não prejudica a análise pela comissão ou pela agência do preenchimento dessa capacidade, não há que se falar em inabilitação, apesar de haver, na literalidade, uma violação edital. Então, seria apenas essa observação da Procuradoria. Após algumas divergências e complementação na documentação de habilitação, relatadas no relatório de análise da documentação de habilitação, e até exposta aqui na tribuna, a comissão de licitação da ANEL constatou que os vencedores de cada lote do leilão de transmissão número 2 de 2013 atenderam as condições exigidas no item 10 do edital. O edital do leilão estabelece no item 15.1 que dos atos da CEL caberá recurso administrativo a ser interposto no prazo de 5 dias úteis, diferente da prática dos outros atos da agência, que é 10. Então, dos atos da CEL caberá um recurso, 5 dias úteis da publicação, nos termos do artigo 109 da lei 8666 de 93, que rege e baliza a licitação do serviço público. Ao se considerar que o extrato do relatório de habilitação foi publicado no Diário Oficial da União em 12 de agosto e que o recurso foi protocolado em 19 de agosto, deve-se reconhecer como tempestivo o recurso da CIM. Em relação aos questionamentos sobre habilitação jurídica da Geoenergia, esclarece-se que o item 10.8.1 do edital exige ato constitutivo, contrato social ou estatuto social e comprovação dos poderes dos representantes legais com os últimos atos de eleição dos diretores e do conselho de administração que elegeu a última diretoria, conforme o caso. Ou seja, o disposto no edital refere-se a apenas um dos três documentos, ato constitutivo, contrato social ou estatuto. Não é aplicado o I, que seriam os três documentos. É facultado a apresentação de um dos três. Entende-se, portanto, que a Geoenergia atendeu ao disposto no edital ao apresentar o contrato social no inteiro teor e consolidado, com todas as alterações realizadas na empresa desde a sua constituição, ficando dispensado, tendo em vista a apresentação do contrato social, do seu estatuto ou do seu ato constitutivo. Quanto à alegação de que o objeto do contrato social apresentado não contemplava o serviço de transmissão de energia elétrica, o edital não estabeleceu impedimentos para esse caso. Dessa forma, a alegação da recorrente não deve prosperar, o que acompanha a comissão de licitação. Sobre a ausência do termo de posse do administrador da Geoenergia, também não há essa exigência no edital. A comprovação dos poderes do administrador pode ser observada pela apresentação da cópia autenticada da décima alteração contratual da consorciada. Não devem ser igualmente acolhidos os questionamentos relacionados aos documentos de habilitação jurídica da consorciada bimetal. A ata da Assembleia Geral da Sociedade que aprova o seu ingresso no consórcio BIG não é requisito expresso do edital. A cópia da última alteração do Estatuto Social está registrada na Junta, conforme chancela constante no verso da Folha 1577, no volume 6 dos autos. Quanto ao argumento de que, na habilitação jurídica apresentada pelo fundo, não constava a ata de reunião do Comitê de Investimento criado para, entre outras atribuições, deliberar sobre as propostas de investimento ou co-investimento pelo fundo, esclarece-se que tal requisito não foi também estabelecido no edital. Sobre os questionamentos relacionados à habilitação jurídica do consórcio BIG Energia, justifica-se que o documento que outorga poderes aos representantes legais da administradora do FIP foi objeto de diligência da Comissão Especial de Licitação na fase de análise do documento de habilitação e foi apresentado em tempo hábil para sua aprovação, conforme se verifica das Folhas 2238 e 2239 do volume 8 dos autos. A respeito de registro na junta do contrato de constituição do consórcio, em contraposição ao parágrafo único do artigo 279 da Lei nº 6.404, de 76, explica-se que o artigo 19, inciso 1 da Lei nº 8.987, de 95, estabelece que a participação e licitação de empresas em consórcio deve observar a comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelas consociadas. Ademais, o parágrafo primeiro do mesmo artigo define que o licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1 do artigo. A Lei nº 8.66, de 93, também trata do assunto no artigo 33, inciso 1, ao definir que, quando permitida a participação de consórcio na licitação, deve-se observar, entre outras regras, a comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelos consociados. Nota-se, portanto, que em nenhum desses dispositivos legais é exigido o registro na junta comercial. Assim, o contrato de constituição de consórcio deve ser considerado instrumento transitório até a formal constituição da sociedade de propósitos específicos, SPE, exigida no item 1.17 do edital e aceita pelos participantes no momento da inscrição do certame, conforme o apêndice B do instrumento licitatório. Em relação ao argumento de que o FIP não apresentou as demonstrações contáveis do último exercício social, nos termos do inciso 10.10.2 do edital, verifica-se nos autos que o fundo foi constituído em 8 de fevereiro e registrado na CVM em outubro, ambos de 2012. Dessa forma, ao término do exercício social, em 13 de dezembro de 2012, o FIP estava em funcionamento há menos de 90 dias, utilizando-se do artigo 84, parágrafo único, da Instrução CVM nº 409, de 2004, para não apresentar as demonstrações contábeis. A recorrente argumentou ainda que a instrução já no artigo 1º, parágrafo único, inciso 1, exclui os fundos de investimento em participação por conter regulamentação própria, no caso, a Instrução CVM 391, de 2003. A esse respeito, o disposto no artigo 119-A dessa instrução, define que essa instrução aplica-se a todo e qualquer fundo de investimento registrado junto à CVM, no que não contrariar as disposições das normas específicas aplicáveis a estes fundos. Assim, com a Instrução CVM 391, regulamentação específica para fundo, não dispõe sobre a apresentação de demonstrações contáveis para fundos constituídos no exercício corrente. Aplica-se o disposto no artigo 84 da Instrução CVM 409. Assim, me questionou a habilitação técnica do consórcio Big Energia, especificamente o vínculo empregatício do senhor Fernando Robério. A esse respeito, constata-se que a Global Energia, empresa contratada para construção, montagem, operação e manutenção do empreendimento e transmissão, apresentou a ata de reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de janeiro de 2013, o qual o senhor Fernando Robério foi apresentado como diretor-presidente. Dito isso, passo ao dispositivo. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.0002.45.2013.55, voto por conhecer do recurso interposto pela CIMI contra a habilitação do consórcio Big Energia para o lote C no leilão de transmissão nº 2 para o numérito negar e provimento. homologar o leilão de transmissão nº 2, 2013 e também adjudicá-lo os lotes aos seguintes proponentes vencedores. Aqui tem o proponente B, que estamos adjudicando o lote ao consórcio Vale do São Bartolomeu. O lote C ao consórcio Big Energia. Então, já que enfrentamos um a um as considerações da CIMI. O lote D ao consórcio MGF Energia. O lote E ao consórcio também MGF Energia. E o lote F ao consórcio Pantanal. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela CIMI Hold S.A. contra a habilitação do consórcio Big Energia para o lote C do leilão de transmissão nº 2, 2013 para numérito negar-lhe provimento. Também decidiu por homologar o leilão de transmissão nº 2, 2013 e adjudicar os lotes aos seguintes proponentes vencedores conforme o quadro abaixo. Aí o quadro retrata o que o relator acabou de relacionar para os lotes B, C, D, E e F. Próximo item.